Está perdido, tá? Está perdido Gabriel, S10 cantando? 2.5 Olha lá Não quero ver nem o que fazer sem cantar 2.5 Essa é bucha É o Né Chapolin É o Né Chapolin É o Né Chapolin É o Né Chapolin Olha lá Diz que canta Cantou 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 pra caralho Será que é louco? Pente no doido Ó 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